Alô! Vocês sabiam que as inscrições para o Campeonato Amador Copa do Brasil Temporada Inverno, realizado pela Weedle Games, já estão abertas? É! Então, são 500k de CP para a equipe campeã, 150k para todas as lãs que participarem, sprays e name card permanentes exclusivos para todos os jogadores participantes. Mano, pra participar é muito simples. O primeiro passo é encontrar uma lan house parceira da Weedle Games. O segundo passo é só juntar 5 amigos que sejam cadastrados no site da Weedle Games. E o terceiro e último passo, peça para a lan house enviar um e-mail para suporte.widle.com.br com o nome da lan, link dos integrantes e o nome da equipe. E caso a lan house não seja cadastrada, envie o contato dela para qualquer rede social da Weedle Games. Confira todos os links na descrição. Manos do céu, tá muito difícil entrar numa sala de FF pra poder usar com a rapaziada. Porque sempre que eu entro, eu tô mutado. E eu tento pedir voz, mas só que não dá pra escrever no chat porque o chat é bloqueado. E quando eu peço voz, a pessoa pergunta pra que que tu quer voz? E não sei o que lá, fica assim de graça. Agora, depois de tantas tentativas, eu consegui entrar numa sala aqui do TS. Aí o pessoal tá com voz. Tem mais pessoas com voz, né? Eu pedi voz e o cara me deu. Aí eu falei, pô, pera aí rapidinho que eu vou no banheiro e tal, rapidinho. É uma sala aqui, ó. Deixa eu ver qual é a sala. É uma dessas salas aqui, ó. Cadê? Eu vou perguntar lá no TS qual é a sala e eu vou entrar. Aí eu vou entrar sem vive, porque eu tô sem nenhuma arma aqui na bag, ó. Tem uma aqui. Eu vou entrar no FF pra poder dar uma zoada com a galera. Vamos ver se alguém vai conhecer a minha voz. Ah! Oi! Vem, me chama de papai, chama. Me chama de papai, me chama. Papai! Papai! Papai não foi. Mamãe quer se desociar. Qual é a sala, qual é a sala? Sala 68. 68? Vem não, cuzão. Vem, me mata, otário. Me mata, cuzão. Pô, tá cheio. Porra, cara, tá cheio. Qual é, no VIP pode entrar aí? Porra, cara. Ô, VIP, no VIP pode entrar, tu tá maluco. Pô, me cola aí, cara. Não pode entrar, não tá maluco, não, cara. Só no meu, porra. Tem passe livre pra no VIP, aí, no meu, porra. Manda o adereço aí que eu chego aí, RAPDEX. Ah, e a minha, cara? Pode mandar ver se é a ideia. Fala aí, mano. Falta quanto pra terminar aí? Fala. Falta quanto? Falta tudo, amigo, ó. Ó, falta um pau. Pô, se eu tiver 20 VIPs, como é que faz? Vai ficar com o fim. Deixa eu aguardar dentro do baú, até até uma vaga. É, não? Caralho, é isso porque eu tenho vaga no cu do cara, tá vendo aí? É, mas faz de comer o meu cu, viu? E é o Martinez, mano. É, mas faz de comer o meu cu, teu favor. É o Martinez, mano. Caralho. E é o Martinez? O Martinez? O que é o Martinez? O C, filho da mãe? Não sei nem seu nome, não, cara. Ô, galera. Qual é a Coutinho? Qual é a Coutinho? É teu QQ? Eu vou explanar, não, filho de boa, mano. Porra. E aí, qual é o Martinez? Ah, não, cara. Não, cara. É ele, meu. É ele, mano. É ele, mano. Não, não, não salve. Não vou nem espanar. Vou nem espanar, vai ficar com isso aqui. Ó, tá gravado, eu tenho uma vaga no teu cu. Tá gravado, hein? Tá, tá, tá. Tem outra. Tem outra. Aê, ó. Facilife ainda, filho. Caralho. Aí, ó, aí, quero vaga. Tá escrito assim. Ainda tá escrito assim. Pô, mas tu é assim. Ainda tá escrito assim. Hein? Vaga liberada para todas as pessoas. Qual é a sua? Aí, abre. Segundo do BL. Segundo do BL. Fica aqui. Pronto, velho. Vem, só o dois. É a mod review, mano. Caralho. É da puta. Esse mod aí, esse mod aí. É a mod review, mano. Ó o cara já cagando, filho. É o que é isso? Matinês. Bota aí, Matinês. 52 itens, tá mais. Tem vive aqui não, cara. Ah, bota a gente aí para os caras ver, ó. Falou, velho. Vou dar com o pau. Tem mais faca no meu. Tem mais faca no meu. Tem mais faca no meu com mais. Essa daqui. As caras da mod review. Sala 18 aí, ó. Você é 11 e 15, rapaziada. Vem, vem. Essa aqui, ele fica falando. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. A secundária, galera. É, eu tô vendo um. Tá bom, cara. Vamos te botar mais aqui. Tem mais uma aqui. E aí, ele fala só para invejar, gente. É, mano. É, só para invejar os outros. Tá aqui ela em festa, né, cara. Não, puta, essa mais faca no meu. Não, vou botar a pá na primeira bolsa aqui. Só para bater isso, para invejar. É, mano. É, mano. Essa conta ainda é humilde não, cara. É humilde, pô. É humilde, só para tudo. Tem quantas vips aí? Calma aí, calma aí. Com LG, relógio. Aí, ó. Pronto. É, puxei. Tem quantos aí que eu não vi? Calma, cara. 13? Tá bom, 13? Remove, eu puxei. Remarca BL, filha da... Tem esse VIP? Tu falou que... Remove ele, cara. Só removi. Qual foi? Qual é, galerinha? Mas olha só. Só 13 VIP? Olha só. Só isso. Olha só. Vai acontecer o seguinte. O que? Se rolar FF, eu vou dar banho geral, hein. Ah, não sei falar sério, não. A máquina tem todos os contatos, irmão. Tem todos os contatos. Aí, bora, bora, bora dar uma jogadinha. Só uma zaininha só. Vamos dar uma jogadinha. Só uma zaininha só. Bora. Aguenta, uma zaininha. Uma. Uma zaininha, tá? Acuenta, uma zaininha. Pô, cês viram o vídeo da última vez que eu fiz isso? Moleque me ameaçou de morte, caralho. Moleque FF é vida. YouTube é o caralho. Foi ouvir esse vídeo aí, caralho. Bora lá, bora lá, bora lá. Quero dar fifi zain. Paralho, cara. Você é 11 e 15 aí, rapaziada. Uma vaga aí, ó. Uma vaga. Calma, mas 11 e 15. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, o c*** do Martinet tava perto de você, cara. Ô, Martinet. E esse fã aí, mano? Os caras fãs chatos. Mas do que, filho? Ai, tem, mãe tem isso em Menecio. Ah, ah, ah. Que que é isso, cara? Ah, mãe tem isso em Menecio. O cara já ouviu. Nossa, o cara é fã. Ai, o Martinet, o Martinet faz assim. Ai, o Martinet faz. Vai, vai, o Martinet. Ah, só invacina. Meu Deus. Ai, você é doido. Quem tá aí no TS aí, mano? Manda um alô aqui no TS aí no chat. Vai, vai. Oi? Ai, Deus. Manda um chat do jogo que tá no TS aí, galera. Ai, NGT aqui. Ô, Christian. Oi, amor. Ô, Christian. Manda um convite pra mim lá fora. Manda um convite pra mim lá fora. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Mas quem é o que é o que é o TS aí? Mas quem é o que é o TS? Quem é o que é o TS? A W, Henrique. Ai, galera. Fala sem a TS não. Fala sem a TS não. Sabe aí pro canal do Kevin. Não, fala sem. Me puxa aí, me puxa aí, o Thiago. Puxa, Thiago. Puxa, Thiago. Puxa. Puxa, Thiago. Dá 11 e 15, uma vaga. 11 e 15. 11 e 15, uma vaga. Puxa, como é que é meu irmão? Aí, vai. Dá pra obter gerar aí, ó. Vai começar. Aí. A mãe tem esse quase simbofito. A mãe tem esse quase simbofito. Falou assim, é. Deixa começar só, né? Pra eu te explicar. Aham. Puxa, vai ser difícil começar só na equipe. Dá ver, velho. Começa, começa. Tira dois, cara. Tira dois, cara. Tira, 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 dois, cara. Manda sua mãe, aquela filha, né? É nóis. Que isso, cara? Minha mãe é filha e a filha é o que? Aí, passou a Fifi. Cadê a Fifi? Cadê a Fifi? Cadê a Fifi? Tô procurando. Ah, acabou o round e não consegui achar. Aí, o pessoal tá lá parado. A cara que eu achei, acabou. O pessoal tá parado lá mesmo, ó. Vamos matar. Vem, ô, ô, Martinez. Vem, vem, vem. Tá matando por quê, RGzão? Porque ele é putz. Porque esse moleque é putz. Esse moleque é putz. Mas eles caras tão fazendo FF, cara. Não dá pra fazer FF não, cara. Era a gente, cara. Vocês tão matando. Meu Deus. Vem, Jai, vem, Jai. Vem, Jai, vem, Jai. Ó o Brandão, ó o Brandão, cara. Você vai ganhar de novo? Você vai ganhar de novo? Vai tomando teu cu. É nada. É nada. É nada. É nada. Caralho, vai ganhar de novo? Tá maluco? Vem, Jai, mata. E se caramba, passeio. Então chumou. E não vai se fazer. Não vai se beber daqui. Não vai se fazer. Mata, gente. O cara se amatou. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Banho, banho, banho. Banho. esse é esse o cu que eu quero de tomar agora é cara agora é você é porra isso é nem mod mod não é o martinei pô já tomei mais de deixada na testa ali já não é, isso é doido esses caras aqui é ff mano até na rank eu to jogando de faca esses caras são funcionais da faca mano e qual foi martinei vai suar né vai suar né eu quero pegar uma escoveta aqui já que na faca não mata vai suar vai suar olha a cara nem é assim nem correu nem correu mano eu não conheço esse mapa cara cara mano aqui é só uma habilidade do rss mesmo vem vai tomar agora matei um morreu filho matei umas vezes aqui ó ai ai não não ai 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 rapaz ai ae filh filha 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 eu tenho que matar para testar aqui cara, o sistema ta falhando ta ligado tem que matar ele, tem que ameaçar ele de morte cara, pode parar, ameaça ele de morte é pra contigo, mais grande vamo lá pra voltar a gravar tem que ligar, apertar ai na hora que ta apertando os cara passando na frente dele vou bater o ponto na mod filho da fuda vamo dar o nome da mod e vir pra mess então vamo �� vamo vem sr7 ai meu c*** peguei um ai meu c*** ei joão cara meu time não mata não o cara ta vendo as cara ai masí ta maluộ a ff é vida ne cara olha e patente dele, no paused Opa peguei Opa peguei Opa atentinho dele ele tem essa boneca aqui da 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 Tô querendo chegar a Marechal pra comprar boneca O boneca tá me agindo Opa atentinho dele é pra eu Sabe que tem problema? É Mas deve ser porque ele tem mais vida não FF é vida gente, vamos fazer FF Calma FF calma Vem 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 o pessoal vem tudo em cima de mim Vão te matar Ai falando que a boneca tinha que te zumbi Olha lá Não sabia de nada Tá maluco Essa boneca é essa Marechal é Marechal Caçadora Ih que caçadora Que cara Caraca É Horn É Corre 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 Run Na Ah, o moleque tá 31 barra 4, moleque! É feiro mesmo, velho! Qual é esse miss? Qual é esse miss? Ô galera, vamo... Caralho, o cara fudeu, tá puta! Porra engraçado! Vamos matar ele! Tô que matar, irmão! Que isso, gente! Coraçãozinho pra vocês, velho! Vamo levantar os garros! Ah, o time não mata, mano! Caralho, que que é esse moleque? Só... Ih, foi promovido! Fica pe... Fica pe... Ih, como é que não é promovido? Sou fora! Aguei 10k e 500! Vá fudeu, vamo me revolver da sala! Coraçãozinho, mano! Qual é, Renan Tzão? Coraçãozinho, cara! Coraçãozinho pra você! Coraçãozinho, caralho! Esse coraçãozinho, cara! Oi, cara! Revolve esse moleque, caralho! Qual é, cara? Revolve, cara! Não, calma aí! Pode me revolver! Mas, peraí, deixa eu só fazer uma coisa! Tudo bem, ó! Pode me revolver, mas deixa eu só fazer uma coisa, ó! Queria mandar um abraço pro Thiaguinho, pro Coutinho, pro Brandão, pro Wolf, né? O cara dele que tá saindo, ó! Calma! 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 O RMTzão! O Szzzzzzzzzzzzz! O NWCR7! O Akreizão! O moleque tudo saiu da sala, lá! Eu só saiu da sala, lá! Mas, quicou a nós, quicou a nós tudo! Ah, quicou! Ah, quicou! Tchiru! Fudeu, vai solá pra mim também! Quica não! Quica não! Quicai! Hum! Quicou no meu pau, né! Eee, sombrei! Sombrei! Ai ó, ai ó, Maquina! Fala pro Heineken aí que eu mandei um abraço pra ele Ai, ai, quando ele mandou um abraço... Ih, tá dormindo Já dormi, caralho Ele deixou a televisão ligada e tá dormindo aqui Ai, a Fifi vai te mandar um abraço aqui, manda um abraço pra ele, Fifi Galera, valeu a brincadeira aí, desculpa qualquer coisa, tá? A gente se esbarra por aí Vou matar o ser, irmão Tu mora aqui Pega o Impetilho, põe o local de São Impetilho Pega o Impetilho, pega o Impetilho Que isso, gente Pega, pega, pega Pelo sotaque, pelo sotaque, ele é do Rio Grande do Sul Não, Rio de Janeiro, cara É Rio de Janeiro, cara É Rio de Janeiro, cara, ele é meu vizinho Vamos dar uma gravada aqui no teste também, a galera aqui conversando, Cadê Ah, é, amor, não faz isso, não Faz espanhol, nossa mocinha que nós veio ontem Quem tá aqui no TS Tá o Kevin, o Wolf, o SZ, o Akarrizão, o Coutinho Eu não vou notar Eu tenho um aqui no caralho Ele escondeu o Nick pra não falar que ele liberou a lá Ai, ele é um CR7 Que caralho Tava fazendo várias desleixadas ali Um abraço aí pro Italo, pro W Mais servido Tô aí Então salve pro clã XSkill aí pra nós XSkill? A XSkill, a XSkill A XSkill, um abraço pra galera do clã, hein É clã de beta? Aham Boa, boa Não, o Kant vai ser meia Esses R7 eu gostei desse moleque, até da onde, cara? É, conversa e tá nele Que isso? Tá correto que tá do rio? Duvido Ai, Renan Ai, ovo Com esse sotaque de paraíba aí, cara Eu moro no conversar nenhum, cara Pô, já fui muito nesse teleférico aí, show de boa, mano Pode crer, mano É perto aí Mano, vai, vem aqui Vem aqui, mano Me pera uma puta no tijão, me pera Ô, na moral, na moral, ô, CS7 Você não fosse legal, mano Você não entrava no meu USP Ai, mano, ele quer comer meu cu Eu quero É uma ótima Eu não vou cortar Ó, eu quero deixar bem claro Eu não vou cortar o vídeo, vai ficar assim 52 segundos, minutos Meu Deus, cara Tá com a bomba nuclear em cima da casa dele Mano, eu tô chorando aqui de rio, cara É, mano Bom, gente, valeu aí, desculpa a bagunça aí, cara Eu cheguei perto de vocês sem querer Cala, 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 cala Cala, cala, cala Cala, cala, cala Cala, cala, cala Ai, amanhã, amanhã o vídeo vai tá no ar, gente Valeu, valeu aí Valeu galera, boa noite pra vocês aí Ó, vou passar aqui Não, não, passa o canal Passa o canal, caralho Passa o canal, caralho Não dá pra mandar Não dá Não posso mandar Não dá pra eu mandar Ó, mas beijo, mãe Beijo, mãe Beijo pro YouTube Ô, tia Beijo, minha tia que tá no final aí Tô no TEDx, me pipoca Tchau 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 Tipo assim Não dá pra entrar Num TS E a galera não fala É o Martinez, é o Martinez Gente, minha voz Minha voz Não pode ser tão, assim Diferente assim, cara Como é que pode? Ai, moço Cansei de rir, cara Esse moleque é muito engraçado Bom, gente, é isso aí Mais um vídeo aí Zoando com a galera do FF Gente, eu não zoei o FF, tá? Pelo amor de Deus É só uma zoeira com a galera do FF Valeu, quem sabe tem mais uma vez aí Zoando com a galera E... é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Abraço pro CR7